O Chile foi o primeiro país da América do Sul visitado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ao lado de presidentes de países vizinhos como Argentina, Colômbia, Paraguai e Peru, ele assinou a Declaração de Santiago. O documento tem uma proposta para a criação do ProSul, Fórum para o Progresso para a América do Sul, que deve substituir a União das Nações Sul-Americanas, a Unasul. No terceiro e último dia de viagem, o presidente participou de um café da manhã oferecido pela Sociedade de Fomento Fabril do Chile. O Brasil é hoje o destino de 30% dos investimentos das empresas chilenas no mundo, o que equivale a 35 bilhões de dólares. A ideia, segundo os empresários chilenos, é continuar investindo no Brasil. As empresas chilenas estão em Brasil, são 35 mil milhões de dólares. Então, ao assumir um governo como o do presidente Bolsonaro, que está pensando em a abertura do comercio exterior, se abrem novas oportunidades para incrementar essas investimentos chilenas em Brasil. Bom, as inversões hoje em dia, esses 35 mil milhões que eu decía, mais ou menos um terço são no setor serviços, mas também há um 35% que são inversões industriais, ou seja, fábricas e companhias chilenas instaladas em Brasil para produzir para o mercado local e também para exportar desde o Brasil ao mundo. E para continuar atraindo investimentos, tanto dos empresários chilenos quanto do resto do mundo, o presidente Jair Bolsonaro garantiu que o governo está arrumando a casa e fazendo as reformas necessárias para o país voltar a crescer. Nós temos que dar certo. E eu tenho dito que não é um plano meu, o presidente do meu governo, é um plano do Brasil. Nós não temos outra alternativa a não ser fazermos essas reformas. Nós acreditamos que o parlamento vai aprovar as reformas. Obviamente, com algumas alterações, mas o BPD serão suficientes para nós saímos da situação que nos encontramos. Paralelamente a isso, a equipe econômica nossa também trabalha com a forma de desburocratizar a nossa economia, desregulamentar muita coisa. E eu tenho dito lá para a equipe econômica que na questão trabalhista nós devemos peirar a informalidade. Como de costume, em viagens oficiais, o presidente participou de uma cerimônia de aposição floral no monumento em homenagem a Bernardo Higgins, considerado o pai da pátria. O Higgins atuou na independência do país e foi o primeiro chefe de Estado do Chile independente. Já no Palácio La Moneda, sede do governo chileno, Bolsonaro foi recebido pelo presidente Sebastián Pinheira. Após passarem revistas tropas, os dois chefes de Estado tiveram reunião privada, seguida de reunião ampliada. Brasil e Chile assinaram atos de cooperação e os dois chefes de Estado fizeram uma declaração à imprensa. Presidente Bolsonaro, quero dar um cordial, sincero e carinhoso, bem-vindo ao Chile, ao senhor como presidente do Brasil, à sua delegação e, através do senhor, expressar o nosso carinho e apreço pelo povo brasileiro. Mas também quero parabenizá-lo pela sua democrática, limpa e contundente triunfo das eleições presidenciais do Brasil, onde o povo brasileiro o escolheu como presidente desta grande nação. Mas também sinto que o senhor recebeu uma missão, um mandato de devolver ao Brasil, dar ao Brasil mais progresso, menos corrupção e mais segurança. E essa é uma grande responsabilidade, uma grande tarefa que sei que o senhor vai conduzir a um bom porto. Gostaria também de aproveitar, de agradecer ao presidente Bolsonaro e a todos os presidentes, porque ontem foi um muito bom dia para a América do Sul. Ontem nasceu a ProSul. Fazia mais de cinco anos que os presidentes da América do Sul, nós não nos reuníamos para dialogar e conversar, para buscar entendimento, para buscar acordos. E isso não poderia continuar assim. Por esta razão, nasceu a ProSul. E eu quero dizê-lo com clareza. A ProSul está convidado todos os países da América do Sul. O ProSul é um fórum, é uma espécie de diálogo, de colaboração, de acordo e de entendimentos e de integração, para a qual estão todos os países que são convidados. Porque a ProSul não é um fórum ideológico. A ProSul respeita e valoriza a diversidade e o direito dos povos para escolher os seus próprios governos. Mas a ProSul também não é um fórum burocrático que quer se encher de regulamentos, regulações que sejam inúteis. A ProSul é um fórum que foi feito para enfrentar os problemas do presente e também para assumir os desafios do futuro. É um espírito de diálogo, de colaboração e de boa vontade, mas com uma condição forte e clara. Na ProSul somente poderão participar os países que tiverem um compromisso com a democracia, com as liberdades e com o respeito aos direitos humanos. E por essa razão, esperamos que muito rápido a Venezuela possa se incorporar a ProSul. no dia que o povo venezuelano consiga derrotar esta ditadura, que não somente não respeita as liberdades e os princípios democráticos dos direitos humanos, mas que também está gerando uma dor e um sofrimento e uma crise humanitária de uma grande proporção para o seu povo. Gostaria também de aproveitar essa oportunidade para dizer que a história entre o Chile e o Brasil é uma história maravilhosa e, ao longo do seu desenvolvimento, demonstrou uma em mil vezes os laços profundos de amizade e de lealdade entre o Brasil e o Chile. De fato, há anedotas muito importantes que refletem essa amizade. O primeiro fato aconteceu em 1909, quando, depois da Guerra do Pacífico, os Estados Unidos exigiram ao Chile, através de um verdadeiro ultimátum, o pagamento de uma grande indenização à empresa norte-americana. E quando conheceu essa situação, o chanceler do Brasil, o Barão do Rio Branco, chamou o embaixador dos Estados Unidos e disse textualmente, a amizade do Brasil com os Estados Unidos é enorme, mas a amizade do Brasil com o Chile é de outra natureza. É uma amizade que não se pode quebrar. E, portanto, quero que saiba, senhor embaixador, que tudo o que o senhor fizer para o Chile está fazendo também para o Brasil. Isso foi muito decisivo para resolver essa situação. Mas também eu gostaria de colocar e dizer que, ao longo desta história, nós falamos de uma amizade sem limites e sem fronteiras, que tem dois significados. Um é geográfico. O Chile e o Equador somos os únicos dois países da América do Sul que não temos fronteiras com o Brasil, porque o Brasil é um país continental. Mas não somente geográfico, mas também tem um significado simbólico. Porque essa amizade tem sido sem limites e sem fronteiras, porque se estendeu ao longo do tempo, foi permanente, tem sido permanente. Isso é uma coisa que os chilenos apreciam muito e valorizamos muito. Eu tenho certeza, senhor presidente Bolsonaro, que vamos continuar avançando e nesta linha desta amizade tão linda. Mas há muitos outros símbolos que eu poderia dizer. Por exemplo, a Gabriela Mistral estava em Petrópolis como cônsul do Chile, nessa cidade brasileira, quando ela foi informada que ela recebeu o prêmio Nobel da literatura. E, de fato, a comunidade de Petrópolis a ajudou para que ela pudesse se preparar para esse grande evento. Mas também foi em Petrópolis, onde morreu o seu amado filho adotivo, Jim, e também onde morreu um dos grandes amigos e um grande escritor, como Stephano Swain. Por isso, senhor presidente, há tantas coisas que nos unem e que devemos ter que nos inspirar no passado para poder dar um grande salto e continuar construindo e escrevendo novas páginas nesta relação. O Brasil é o principal socio-comercial do Chile na América Latina. O Brasil é o principal destino dos investimentos do Chile para o estrangeiro, com mais de 35 bilhões de dólares. E, portanto, nós temos não somente laços que provêm da história, mas também do presente. E, por isso, há meses nós assinamos um acordo para estabelecer um tratado de livre comércio. E nós acordamos com o presidente Bolsonaro para poder enviar, durante os próximos dias, de forma simultânea para o Congresso de ambos os países, para que este acordo de livre comércio, que vai fortalecer as relações entre o Chile e o Brasil, possa, então, ver a luz do sol. Este acordo vai favorecer ambas as economias, mas especialmente as pequenas e medianas empresas, que vão poder participar de licitações públicas, concorrendo nas mesmas igualdades de condições, que irão abrir um novo mercado de oportunidades e que também vão permitir continuar avançando. De fato, uma de cada dez empresas que exportam aqui no Chile, que são mais de 30 mil, que exportam para o Brasil. E este acordo também vai terminar com o rumen, ou seja, estabelecer, fazer que as chamadas telefônicas e de intercâmbio entre os países sejam consideradas como um telefônimo local. Vamos também estabelecer uma forte agenda para colaborar em coisas tão importantes como a integração energética, também como na colaboração em segurança e em cibersegurança, no campo científico e tecnológico, no mundo da educação e da academia, em acordos provisórios e, logicamente, na convergência entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul. Este é um tema que, sem dúvida alguma, nos convoca, nos converge e são temas que vão interessar muito porque vão melhorar a qualidade de vida dos nossos povos. Por essa razão que procuramos com esses acordos é melhorar a qualidade de vida dos nossos povos e também nós temos a grande vontade de poder avançar e sem pausa para ter uma integração física. Por isso, chegamos a um acordo de dar um novo impulso ao corredor bioceânico que nasce no porto de Murtinho, passa por Paraguai, norte da Argentina e chega aos portos chilenos com os quais nós vamos unir o Atlântico com o Pacífico, com enormes e grandes oportunidades para os países que integramos. Somos parte deste acordo. Por tudo isso, senhor presidente Bolsonaro, sem dúvida alguma, as nossas relações estão passando por um ótimo momento, mas eu quero dizer que isso não é uma desculpa para poder que a gente possa se esforçar para que juntos possamos construir as páginas mais inspiradoras nesta longa e maravilhosa e nobre amizade que sempre tem nos unido, sempre tem unido o povo do Brasil com o povo do Chile. E por isso, senhor presidente Bolsonaro, nós recebemos o senhor aqui no Chile com toda apreciação e o carinho e o respeito que o senhor se merece, mas também que o senhor merece também por ser o presidente de uma grande nação, como é o Brasil, um amigo permanente, leal e fecundo com o Chile. Muito obrigado e que seja muito bem-vindo, senhor presidente Bolsonaro. Com esses aplausos agradecemos as palavras do senhor presidente da República do Chile, Sebastián Pinheira. Agora, o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jair Bolsonaro. Presidente do Brasil, presidente do Brasil, presidente do Brasil, presidente do Brasil, parece que somos amigos de há muito tempo. A minha admiração de vossa excelência realmente vem desde o primeiro mandato, quando eu o conheci naquela situação dos mineiros. Parabéns pela liderança naquele momento. E mais ainda, antes sequer do primeiro turno no Brasil, a vossa excelência estava no Chile, ou melhor, na Antártica, e dei uma declaração a uma TV chilena sobre a minha pessoa. Muito obrigado. Srs. ministros do Brasil, empresário, empresário Carlos Duarte, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Essa é a terceira viagem que faço depois de eleito. Primeiro foi da Vos, na Suíça, uma estreia para mim. Hoje, confesso um mundo diferente para aquele ao qual estava acostumado a conviver, mas, como tive a liberdade de escolher os meus ministros, pelo critério de competência e patriotismo, conseguimos vencer aquele obstáculo. E trouxemos uma boa impressão para o Brasil. E quando se fala em Brasil, Pineda, assim como quando se fala em Chile, para mim, se fala da América do Sul. Depois tivemos os Estados Unidos, recepção excepcional por parte do senhor presidente Donald Trump, e muita coisa nós conversamos, até reservadamente. Infelizmente, eu não posso entrar em detalhes, mas há uma preocupação do presidente americano com todos nós aqui, não apenas o Brasil ou a Venezuela, com todos nós. até porque o que nós estamos assistindo na América do Sul nos últimos anos é o descolamento da questão ideológica. Nós pegamos, Pineda, no Brasil, um país com uma grave crise ética, moral e econômica. E mais grave do que isso, a questão ideológica falando muito alto, junto em grande parte da mídia, bem como nas universidades e escolas. É um desafio, e nós, obviamente, vamos governar para todos, mas não deixa de ser um desafio para todos nós. Estamos vencendo essa batalha. O primeiro passo foi dado. Aqui, sob a liderança de V. Exª, Criamos, na verdade, o PRO-SUL, que visa juntar um número considerável de países aqui na América do Sul, de modo que nós possamos, de forma bastante ágil, nos enterarmos e buscarmos soluções para os nossos problemas. Quero agradecer a V. Exª por ter abraçado a COP25. O Brasil não está fora dela, mas por uma questão que preocupa todos aqueles, que têm conhecimento realmente do Brasil, aonde concordar para comigo. Nós não podemos assinar um acordo onde alguns objetivos sejam impossíveis de nós atingirmos. Afinal de contas, o Brasil nada deve para o mundo, no tocante, a preservação de meio ambiente, se for levar em conta as nossas áreas e as áreas deles. Temos essa preocupação, mas, juntamente com ela, temos a preocupação do desenvolvimento. Compareceremos aqui com muita satisfação por ocasião da realização da COP25 em seu país. e, com toda certeza, todos ganharão com essa participação no Brasil. Muito obrigado por ter aceito a incumbência da realização em seu país. E a grande preocupação minha é a região amazônica. A região amazônica não pode continuar em risco de ser internacionalizada. É um patriotismo da nossa parte, é uma preocupação, sim, de nós mantermos aquela área sob nosso domínio. E estamos à disposição, como Chile e qualquer outro país, assinarmos acordos sobre biodiversidade, por exemplo, ou exploração racional dos bens naturais que temos naquela região. Então, prezado Pineda, como a V. Exª bem disse há pouco do que nós estamos tratando, do que nós tratamos nessa rápida passagem pelo Chile, e pode ter certeza, o Chile é o nosso segundo parceiro comercial na América do Sul, aqui na América do Sul, a maior quantidade de recursos investidos no Brasil são aqui do Chile também. E nós temos que fazer o dever de casa no Brasil. Temos preocupação, sim, com as discussões que ocorrem por ocasião da reforma da Previdência. Nós queremos aprová-la e entendemos que é o único caminho que temos para alavancar o Brasil, juntamente com outros países na América do Sul, para o local de destaque que nós merecemos estar. A responsabilidade do momento está com o Parlamento brasileiro, e eu confio na maioria dos parlamentares que essa não é uma questão de governo, Jair Bolsonaro, mas sim uma questão de Estado. É uma questão de nós, no Brasil, não experimentarmos situações que outros países enfrentaram, como, por exemplo, alguns da Europa. Assim sendo, prezado, Pineira, estou muito feliz por essa passagem por aqui. Confesso que já estou com saudades. Ontem, num raro momento de folga, indo passear num shopping seu aqui, fui muito bem recebido pelas pessoas que estavam lá. Parecia até que estavam no Brasil. Se precisar, eu venho ajudá-lo na campanha aqui. Aí, meus amigos, meus irmãos chilenos, meu muito obrigado pela oportunidade. Viva o Brasil, viva o Chile. E antes de voltar ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro participou de um almoço oferecido pelo presidente do Chile, Sebastián Pinheira. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri